Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo Chama toda sua amiga, vai rolar competição Vai rolar competição, mas vai rolar competição O WM gosta muito, hein? E o Felipe gosta muito, hein? Vai tremendo a bundinha, rasta o sererão no chão Tu vai tremendo a bundinha, rasta o sererão no chão Rasta, vai, rasta, vai, rasta o sererão no chão Rastando, rastando tudo, rasta o sererão no chão Chama toda sua amiga, vai rolar competição O CDC que gosta muito, o WM gosta muito Vai tremendo a bundinha, rasta o sererão no chão Vai tremendo a bundinha, rasta o sererão no chão Bum bum, bum bum, bundinha, rasta o sererão no chão E chama toda sua amiga, vai rolar competição Chama toda sua amiga, vai rolar competição Vai rolar competição, mas vai rolar competição O WM gosta muito, hein? E o Felipe gosta muito, hein? Vai tremendo a bundinha, rasta o sererão no chão Tu vai tremendo a bundinha, rasta o sererão no chão Rasta, vai, rasta, vai, rasta o sererão no chão Rastando, rastando tudo, rasta o sererão no chão Chama toda sua amiga, vai rolar competição O CDC que gosta muito, o WM gosta muito Vai tremendo a bundinha, rasta o sererão no chão Vai tremendo a bundinha, rasta o sererão no chão Bum bum, bum bum, bundinha, rasta o sererão no chão Bumbum, bumbum, bundinha Arrasta o cereirão no chão E chama todas as suas amigas Vai rolar competição